Música Estamos de volta com mais um bloco do debate virtual de hoje, falando da reabertura de restaurantes e bares no estado do Rio, nesse momento em que cada vez mais pessoas estão sendo imunizadas contra a Covid-19. Botino, a Bianca terminou o primeiro bloco falando desse avanço, que a gente já está percebendo que o movimento está aos poucos voltando, está tendo mais flexibilização também por parte do governo, como que o M está se adaptando a essas mudanças, e assim, a gente sabe que por mais que volte, que reabra, que os clientes voltem, é tudo com adaptação ainda, porque a gente ainda está vivendo esse cenário pandêmico, então que adaptações você fez aí no M para poder receber seus clientes de forma segura? Olha, a gente, na verdade, a gente não mudou nada desde que a gente abriu até agora, A gente trabalha, assim, com um processo de higienização surreal, todos os dias, né? Eu, de novo, tenho muito medo ainda, né? Eu já tomei três doses por assina, mas eu tenho muito medo ainda, por exemplo, a gente, nessa época de fim de ano, sempre teve muita solicitação de reserva para evento. A gente já fez eventos aqui para 150 pessoas, mesmo não sendo todos sentados, porque a gente não tem 150 lugares. A semana passada eu tive uma solicitação de um evento para 100 pessoas, eu nem penso em fazer isso no momento, eu acho que não é prudente, eu acho que a gente tem que entender, a gente tem que vibrar com qualquer coisa positiva que esteja acontecendo, como realmente está, mas eu acho que a gente tem que cooperar. É o que eu falo sempre, é, para mim, assessoria, a hora, para mim, agora, é a hora, sim, de conseguir, né? Manter minha empresa aberta, conseguir manter os salários dos meus funcionários e minhas contas da empresa em dia, não é hora de ganhar dinheiro, é o que eu penso nesse momento acerca de estar no centro do Rio com restaurante. Eu acho que é uma história diferente da Bianca, entendeu? O Botafogo está super bombando, está super na moda, mas, como eu te falei, a minha escolha e a minha resistência é estar no centro e continuar no centro. Então, assim, eu prefiro mil vezes trabalhar com muita segurança e continuar aberto, dando os meus pequenos passos, entendeu? Eu, em relação à flexibilização, é assim, eu não sou muito flexível. As regras que eu adotei com a reabertura são as regras que eu vou usar até a pandemia ser exterminada, ponto. É como eu penso. Esse cuidado... Eu espero que seja a maneira mais correta de fazer as coisas. Mas é a minha maneira de lidar com isso. O que eu quero, no momento, é conseguir manter a empresa, que eu não tenho mais recursos para fazer, entendeu? Eles se foram todos. Então, o que eu quero é... E, Botino, tem uma coisa também. A gente que trabalha aqui no centro, o movimento voltou, está anos luz à frente do que era aquele filme de terror lá atrás, né? Mas ainda não é a mesma coisa. A gente ainda vê muitas lojas, muitos restaurantes, muitos empreendimentos fechados, porque o movimento ainda não é igual, né? Então, eu queria também saber de você quais estratégias você está usando para avisar para esses que já eram clientes. Que, olha, a gente reabriu, a gente voltou, a gente está com a mesma qualidade. E também para chamar novos clientes para o EMI. Primeira coisa, mídia social. Estamos trabalhando, assim, loucamente, mídia sociais, coisa que eu nunca fiz. Por exemplo, as matérias que eu conheço de assessoria de imprensa, sempre foram matérias voltadas para gastronomia, algumas coisas de ações sociais que a gente sempre fez, como fizemos agora, semana, que passou o Dia Mundial do Macarrão, onde a gente distribuiu 2,5 toneladas de massa, entendeu? Uma ação muito legal. Mas é um mundo muito novo para mim, essa coisa do Instagram. Eu realmente, eu desconhecia e tem funcionado. E o principal mesmo é anunciar nessas mídias sociais o preço de um prato do dia, por exemplo, executivo, que a gente nunca teve, ficou R$ 42,00. Um prato que seria, por volta de R$ 80,00, a gente está vendendo por R$ 42,00, estabelecendo parcerias. Por exemplo, a gente fica aqui no edifício garagem, esse edifício garagem tem 500 vagas aproximadamente. Pela força que o condomínio nos deu, que é o proprietário do imóvel, a gente fez um convênio com ele, damos 20% de desconto para quem for usuário do edifício garagem. Por exemplo, a gente busca alergia, não conseguimos chegar no lugar certo ainda para oferecer uma parceria e um convênio de 15% de desconto, entendeu? E a gente está fazendo assim, a gente está se reinventando. Estamos assim, trabalhando muito duro para conseguir fazer um prato que a gente considera maravilhoso, conversando com os fornecedores, vendo o que eles podem fazer por nós em relação a preço, para a gente fazer assim, um prato do dia belíssimo, todos os dias, R$ 42,00. E é isso, estamos tocando dessa maneira. Eu acho que isso está gerando um fluxo muito positivo de aumento de gente. Bianca, e o Calango também passou por esse processo, né? Porque vocês mudaram de local, então com certeza vocês tinham clientes que já eram fidelizados e que precisaram também ser levados para esse novo ambiente, para esse novo projeto, para esse novo local. Queria que você falasse um pouco como vocês trabalharam nisso e também sobre as questões sanitárias para manter essa segurança para os clientes nesse momento ainda de pandemia, né? Então, respondendo a primeira pergunta, investimos igual botina nas mídias sociais. O Calango já tinha uma mídia social potente e nós estávamos nas ruas, né? O Calango era muito pequeno, então a gente já fazia feiras de rua, já estava em eventos gastronômicos, estava ali ampliando a marca. Então, quando a gente foi reabrir, escolhemos uma data significativa, que era o dia dos namorados. Nós reabrimos no dia 12 de junho. E aí, a campanha das redes sociais era o seu amor voltou, porque as pessoas, quando fechou o Calango, a maior mensagem que a gente recebia era Ah, era o meu bar do coração. O Carioca tem essa coisa de ter o seu bar de afeto. Então, o Calango era o bar de afeto de muita gente. Então, a campanha foi, o seu amor voltou e traga para comer no seu amor o seu amor. Então, as pessoas... Só que aí, tinha uma observação embaixo. Traga o seu amor, ainda que o seu amor seja você mesmo. Não precisa estar namorando para poder ir ao Calango. Não precisa estar namorando para poder ir ao Calango. Mas queriam comer no Calango, né? Então, essa foi uma mídia que deu muita... Deu muita... Muito falar, muita repercussão. E a gente ainda fez uma contagem regressiva. Então, faltam 10 dias para o seu amor... Que nem uma coisa meio mística, que na pandemia também estava na moda. A gente colocou essa coisa de traga o seu amor de volta em 10 dias. Traga o seu amor de volta em 5 dias. Traga o seu amor de volta em 3 dias. Então, as pessoas ficaram esperando. As pessoas respondiam lá nas redes sociais. As pessoas passavam na porta para me dar um abraço. E falaram, ah, que felicidade de vocês estarem voltando. Eu estava passando por Botafogo para ver um médico e passei por aqui. Então, foi assim que a gente comunicou. A gente passou pelos bares do bairro. Fazendo um approach com os donos das empresas aqui também. Que já nos conheciam. Então, mídias sociais foram fundamentais para a gente. E, claro, a comunicação como um todo. Jornais, revistas, assessoria de imprensa. A sua segunda pergunta. A gente faz todas as medidas sanitárias em lei obrigatórias. Uso de máscara, dupla máscara. A gente tem a máscara... O funcionário chegou com uma máscara que não é exatamente a melhor. A gente oferta outra. Higienização de todos os produtos, de todos os processos. Enfim, higienização da cozinha. De todas as mesas. O Calango reabre. Como ele reabre maior, a gente cria uma área kids. Então, são vários brinquedos. Não é aquela área kids de shopping center. Nós somos um bar. Até porque não combina, né? Pelo estilo do Calango. Exatamente. E é uma mesinha cheia de brinquedos em madeira. Para as crianças compartilharem. Então, quando chega um pai e a mãe, a gente precisa orientar que a gente limpou com álcool. Mas que tem um álcool em cada mesa para dirigir para a higienização individual. Aquele banho de álcool não é suficiente. Precisa de uma coisa individualizada. Até porque crianças, dependendo da idade, botam coisas na boca. Então, tem instrumentos que as crianças querem passar de uma mão para a outra. A gente orienta que o ideal é que faça a higienização. E aí, a gente buscou também fazer as coisas com mais charme, né? Então, assim, botou um vidrinho de álcool, que o escrito do álcool 70 é manual, o vidrinho é âmbar. Então, assim, tem ali um charme, tem ali uma brincadeira para as pessoas entenderem. Tem uma frasezinha na mesa que é... Oxente, não esqueça de ir ao banho de máscara. Só para as pessoas entenderem que... É óbvio que eu não quero ser reguladora da vida de ninguém. Mas a gente ainda está numa pandemia. Sim. E para todo mundo curtir esse momento muito bem, todo mundo ficar feliz, todo mundo poder voltar ao bar. Tipo, o barcísmo é seguro, entendeu? Precisa que você esteja ali, só esteja ali sem máscara na hora que você for beber e comer. Na circulação, a gente orienta. Mas, assim, é muito no sentido da descontração. Já foi um período tão difícil. Sim. E a gente tenta fazer as coisas, assim, meio que pisando em ovos. Com criatividade também, né? Exatamente. E bar é um lugar de coletividade, né? Com certeza. É isso. E, Botino, a Bianca falou, não lembro se foi no primeiro ou agora, no segundo bloco, que ela vem de uma família que tem a gastronomia no sangue, né? Então, esse amor que leva ela a fazer, a ter tanta esperança, que levou ela a lutar tanto pelo calango, já vem de casa. Você também tem uma história legal, né? Com a gastronomia. Conta para a gente como que você se apaixonou por esse universo, por essa arte. Então, essa paixão pela gastronomia vem muito da minha fase de criança mesmo, família italiana, né? Todos morávamos no mesmo prédio, que era o meu avô paterno, né? Inclusive a avó, os avós maternos, né? E eu sou filho único, né? E a família inteira foi criada nesse prédio. Então, tinha uma coisa muito da lona, né? Da lona de cima, que era a lona paterna, da lona de baixo, que era a materna. E a coisa de se reunir em volta da mesa, né? A coisa do cheiro, a coisa que eu fui percebendo, assim... Quando era um pouco maior, que eu fui à Itália, gente, esse cheiro é o cheiro do bolinho de tomate da minha avó materna. Esse é o cheiro do bolinho de carne da minha avó materna. E tudo isso me remete a um lugar muito feliz, sabe? E eu comecei a me interessar, de fato, com a cozinha. Para mim, era uma coisa muito mais de brincadeira. Ah, vamos fazer o macarrão? E isso aconteceu, assim, eu nunca me esqueço. No primeiro Natal, eu casei muito jovem, eu tinha 22 para 23 anos de idade, né? E aquela coisa, a primeira ceia de Natal, eu casei, sei lá, nem lembro, acho que novembro, é. Foi novembro que eu casei. A primeira ceia de Natal vai ser feita na minha casa, para a família inteira e tal. E a pessoa que todo mundo, não, de maneira nenhuma, a ceia na casa do pai, aquela coisa tradicionalíssima. Eu falei, não, vai ser na minha casa e tal. Eu quero fazer, assim, contratei com uma pessoa, eu ia fazer junto. Que era, assim, o primeiro grande evento, né? Imagina, uma família italiana, pelo menos 70 pessoas. O que que aconteceu? A moça que me ajudaria a me ajudar a fazer a ceia não apareceu. E eu, assim, duro na queda, falei, eu vou fazer essa ceia. Gente, foi, assim, a ceia mais maravilhosa de todos os tempos que a minha família inteira. Então, eu virei, assim, o fazedor de ceia de Natal, né? E aniversário, tudo começou dessa maneira. O meu pai, aí, o que que acontece? Meu pai é do ramo de pescados, ele é distribuidor de pescados. E tinha metade do restaurante, se chamava Barracuda, da Marina da Glória, enfim. E eu era advogado, tinha começado a cursar arquitetura junto com direito, e não deu o que fazer as duas faculdades, eu não tive saco nem vontade, enfim. O meu pai falou, olha, eu não fui para o restaurante, o restaurante para mim é um hobby. Já que você gosta tanto de gastronomia, se você quiser, toma aqui a minha parte do restaurante. Aí eu me profissionalizei demais, porque o Júlio, assim como eu, que foi o maior chefe, Júlio de Souza, meu sócio, amigo, ele fazia uma gastronomia como eu, que era uma gastronomia, assim, de afeto, sem estudo, técnico, entendeu? Da vida, ele era uma pessoa, assim, mais velha que meu pai. Meu pai hoje está com 82 anos, o Júlio faleceu uns 3, na época ele devia ter perto de 80 já, entendeu? Então, ali eu me profissionalizei, eu aprendi, foi uma grande escola da minha vida, sabe? Legal. Por exemplo, eles tinham um processo de cozimento de polvo, que eu nunca vou esquecer, e nunca comi igual na vida. É muito legal ver essa construção, né? Desde de casa até chegar onde você chegou, onde a Bianca chegou, isso é muito legal. E uma outra coisa que eu acho incrível, e que vocês dois falaram ao longo do debate de hoje, é dessa questão da comida, do afeto, né? De como a comida, do cheiro, da criatividade do ambiente, da experiência que você proporciona, né? A comida não é simplesmente o fato de você alimentar o outro, né? Você bota todo o seu amor, projeta tanta coisa ali, e eu acho que esse é um pouco do segredo, sabe? Durante a pandemia mesmo, muita gente, às vezes a gente em casa, né? Eu mesma não estava indo para lugar nenhum, eu também sou super medrosa, e só de você pedir uma comida que chega em casa e aquece o seu coração, né? Preenche aquele espaço, é muito legal. Gente, infelizmente a gente está acabando o nosso programa, queria conversar aqui mais duas horas com vocês, foi muito bom, mas não tem jeito, eu quero agradecer muito ao Botino, à Bianca, e o debate virtual de hoje está chegando ao fim. Mas é bom lembrar que a LERJ aprovou recentemente um projeto de lei que reduz em 25% a alíquota de ICMS do setor de restaurantes para aumentar a arrecadação e permitir que os estabelecimentos tenham mais recursos para investimento. A gente quer deixar nosso abraço para todos os donos de restaurantes, bares, chefes e profissionais que trabalham na área e que bravamente suportaram esse período tão difícil. Vocês são verdadeiros guerreiros, e é emocionante ver o amor que vocês têm por essa arte que é a gastronomia. Mais uma vez, muito obrigada, Botino, obrigada, Bianca, e obrigada a todos que estão em casa pela audiência. Para rever o programa de hoje, é só acessar o canal da TV LERJ no YouTube. Você pode seguir a gente também nas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho